Esse é o meu mano ele vê, mais revoltado que nunca, quem tá ligado tá ligado Ela chegando pode, Barnovinha ela quer aparecer, Barnovinha vai que ganho gostoso Hoje a tropa hoje quer você, Beto de São Sousa me engançando Tarde chamando pro meio do combate, Barnovinha ela tá querendo Hoje ela tá feita em sacanagem, hoje a gente tá me encantando pra tu Barnovinha ela tá na intenção, Barnovinha ela desce gostoso Um copo de whisky na mão, perto dessa mulher tá me encantando 1 hora vindo, chega pra cá mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar o meu piroco a roliça, tu vem com você, tu começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar o meu piroco a roliça, tu vem com você, tu começa a sentar Olha pra rebolando a xereca menina, na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xereca menina, na minha piroca de cima pra baixo LB que tá tocando, e a mulher largando o osso Fica de quarto na via sapata, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xereca menina, na minha piroca de cima pra baixo 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 Minha piroca de cima pra baixo